Gente, pode vir, eu tô toda daninha. Obrigada no banheiro, né? Tudo bem? Eu já gravei esse quadro. Mas, ô Angélica, você... O que é que aconteceu? Você tava saindo do banheiro, ficou com vergonha de participar da gravação? Como é que foi o negócio, gente? Não, é que eu não sabia que vocês estavam gravando, é que eu tava saindo do banheiro, né? Feliz e contente ainda, eu não sabia que vocês estavam gravando. Qual é a sua foto que está com você, Angélica? Essas moças meninas, bonitinhas aqui, é a Juliana, a Giovanna e a Michelle, que fazem, trabalham na casa da Angélica, fazem um show comigo e vão fazer hoje, vão cantar, vão dançar junto comigo. Ah, então quer dizer que hoje você não vai atuar como atriz, você não vai ser apresentadora, você vai ser cantora hoje. Hoje eu vou ser cantora aqui pra vocês. Mas que prazer! O nosso ator Mirim está ali já preparado. Ah, e é com esse carinho que nós vamos receber você, eu tenho certeza, com muito mais carinho ainda. Angélica, muito obrigado pela sua presença, nós estamos ansiosos esperando você, estamos ansiosos esperando também o Petrônio. Vamos lá. Obrigado. 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 Oi. Tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez, tudo bom? Mas As Angelicats já foram embora, elas sumiram. Não, elas voltam, elas voltam. Ela voltam, daqui porque elas estão aí de novo. Eu queria dizer para todos vocês de casa, que esta, esta é apenas uma amostrinha. Isso, que a Angelica, este Dobopurr których. Que ela fez aqui, apenas uma amostrazinhas pequenininha do show maravilhoso que a Angelica vem apresentando em todo o Brasil, não é isso? Esse show a gente tá mostrando em todo o Brasil com o CD, com o antigo CD ainda, que eu trouxe um pra você. Olha aí, então me dá o CD. Tá aqui. Esse é o seu. Eu trouxe um pra Melanie também, pro Vanderlei, pra filhinha do Vanderlei. Um beijo pra Melanie. CD novinho. Esse CD é do ano passado, eu tô lançando um em agosto agora, o novo. Então esse CD é o que tá com essas músicas que eu cantei hoje aqui, nos shows que eu tô fazendo pelo Brasil inteiro, né? Esse foi um pedacinho só. Só tem um probleminha. A gente tá falando assim. O show da Angélica é maravilhoso. O show da Angélica é sensacional. Isso a gente sabe que é. Mas como é que faz pra contratar o show da Angélica? O pessoal viu a amostra, agora ficou com água na boca. Como é que faz pra levar ele pra todas as cidades do Brasil? Bom, o show, o telefone é aqui em São Paulo, né? 011-575-1855-575-1855. Pera, pera, deixa eu ver. 575-1855. 575. Aí é só ligar, falar com o Sérgio aqui em São Paulo, e a gente faz shows no Brasil inteiro, interior, enfim. Todos os cantinhos, pra receber esse povo cantando assim. Anda correndo muito, anda correndo muito. Bastante. Anda correndo muito. Bastante, graças a Deus. Posso fazer uma pergunta pra ela? Posso? E com essa correria toda, faz essa correria toda. Participa como repórter da nova fase do TV Animal. Apresenta programa de televisão, dois programas de televisão. Como é que faz? Ainda dá tempo pra namorar, assim? Ou é, tem que dar, não tem gente? Tem que dar, lógico, né? Tem que dar, se não não dá certo. Namorado, já comprou o presente que você vai dar pra ele agora dia 12. Eu já comprei, mas eu não posso falar, senão ele vai ver, vai ver a gente agora aqui e vai saber. Depois de amanhã. Depois de amanhã. Depois de amanhã. Aliás, um beijo a todos os casais apaixonados, os eternos namorados, né? Você também. Muito obrigado. Já comprou o presente, seu namorado? Já comprei. Já comprei. Já comprou também. O presente que você vai dar vai ser pra aquele namorado mesmo que eu conheço. Aquele mesmo. Não, tudo bem, porque a gente nunca sabe. Televisão é meio um negócio nesse vídeo. A gente nunca sabe. O dia seguinte já não é mais. Não, é aquele mesmo, é aquele mesmo. Angélica, muito mais, muito obrigado mesmo por você ter participado do nosso canal. Agora, como depois de amanhã é dia dos namorados, eu não poderia deixar de pedir pra você pra fazer uma homenagem a todos os namorados do Brasil. Pode ser? Pode, claro. Inclusive essa música eu gravei justamente pra essa data, pra esse dia, pra pro pessoal todo comemorar juntinho com seu amor, né? O dia dos namorados com dois namorados, é o nome da minha música. Que maravilha. Então vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos lá. Vamos ver as mãozinhas pra cima, assim, olha. Bem bonito. Isso. E clima de dia dos namorados. Todo mundo. Vai lá. Eu às vezes deixo o sonho me levar Imagino que você vem me buscar De repente já estou vendo teu olhar Eu só penso em você Como eu te amo Como eu gosto de ouvir você falar Desse jeito que você tem de beijar Porque depois é uma festa com você Não consigo te esquecer Nem por um segundo Quando eu saio com um tempo e sem você Não consigo te esforçar Minha vontade de te ver Cada encontro é um momento de emoção Que é gostoso me lembrar Porque assim devagarinho você veio pra ficar Eu e você 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 Não consigo te esquecer Não consigo te esforçar Minha vontade de te ver Cada encontro é um momento de emoção Cada encontro é um momento de emoção Eu e você O sonho aconteceu Você e eu Os namorados Eu e você O amor aconteceu Você e eu Apaixonados Eu e você O sonho aconteceu Eu e eu Você e eu Dos namorados Angélica no nosso show de calor Angélica, Angélica Angélica, Angélica Obrigadão A Celeste vai trazer flores aí pra você Olá Obrigada Olha que lindo Muito obrigada Obrigada mesmo pelo carinho Sempre que eu sou recebida aqui Obrigada a você A você A todo o pessoal A todo o público E eu fico muito feliz de poder estar aqui sempre Pra poder cantar as minhas músicas Principalmente porque eu acho que é Nesses momentos aqui Que a gente troca amor Troca energia E sente né Quando é que o público Tá realmente Curtindo o nosso trabalho Quando é que o público Tá respeitando o nosso trabalho Fico muito feliz de ser convidada pra vir aqui Muito obrigado a você Muito obrigado às Angélica Que estão também aqui com a gente Agora Nós vamos ficar aqui assim Deixa César Desliga o televisor Porque eu vou chegar perto agora Aqui Deixa eu te falar uma coisa Eu vou arranjar uma quarta Angélica Posso? Aqui hoje Vou botar o Liminha dançando Não pelo amor de Deus Não faz Porque ele fez a coreografia toda Você não viu Vai me arrumar uma encrenca rapaz Ele fez a coisa Eu e você Ele faz igualzinho né Igual Melhor do que ela Vai roubar a cena hein menino É melhor do que ela Vai roubar a cena Vai roubar a cena Olha lá Liminha Eu e você O sonho aconteceu Você e eu Dois namorados Tá aprovado Olha aí tá vendo Ele não é uma gracinha Passar de pau Passar de pau Ele não é Vem cá Liminha Vem cá Liminha Ele não é uma gracinha Bora Trabalha Mas Passa repassa ele faz uma bagunça Nem sabe O sonho da vida dele é ser Angélica Você já se inscreveu em três concursos Você não aprovou Vai na porta da esperança Ele tem que dançar aqui É Mas olha Angélica Muito mais muito obrigado mesmo a você Obrigada a você E agora vamos ficar aqui juntinhos Que eu vou anunciar uma super atração O comerciado Você não é doce de coco Mas enjoei-me você Você não é doce de coco Você não é doce de coco